Antes da gente começar o vídeo, eu só queria agradecer os presentes que ganham de Natal no fim do ano passado, dois barquinhos de papel E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero responder uma dúvida pra vocês que muita gente fica perguntando em todo vídeo praticamente e vai continuar perguntando, então eu vou tentar responder aqui nesse vídeo Mas antes, não esquece, o primeiro link na descrição é do aplicativo OneFootball O aplicativo de futebol, onde você encontra tudo do mundo de futebol Transferência, jogos, tudo que você quer ver, você encontra lá no OneFootball O primeiro link na descrição, pega iOS e Android, é de graça, dá uma conferida aí Agora depois do merchan, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo E antes que eu esqueça também, meu Instagram tá na descrição, ThiagoLeonelTix, segue lá e é isso E galera, um tempo atrás eu comecei a trazer aqui no canal, react, reagindo a melhores momentos de jogos de Portugal Eu quis testar isso aqui no canal porque eu vi muito gringo gravando vídeo assim de react de melhores momentos dos jogos do Brasileirão aqui, do Campeonato Brasileiro Então eu falei, mano, já que eu quero acompanhar, eu quero conhecer melhor o Campeonato Português Eu vou trazer os melhores momentos dos jogos que eu não consigo assistir na TV Eu reajo aqui com vocês nos vídeos Peguei e gravei aqui no canal o jogo do Benfica vs o Porto E a galera curtiu demais, teve um feedback muito bacana E o vídeo foi tudo tranquilo, não monetizei o vídeo, mas foi tudo tranquilo Então eu pensei, mano, vou trazer mais né, a galera curtiu, é uma série nova É um vídeo a mais pra eu trazer pro canal Infelizmente eu não pensei bem porque deu tudo errado depois Vou explicar Então eu comecei a trazer jogos Depois eu trouxe o do Portimonense vs o Sport, se eu não me engano O Portimonense ganhou, onde que é aquele Nakajima, acho que é assim que chama Ele fez bastante gol, tipo, foi um jogão E eu trouxe aqui pro canal também que muita gente pediu Novamente teve um feedback muito bacana, bastante gente curtiu E trazia bastante gente também que não conhecia o canal Porém começou a dar problema aí Depois de uns 2, 3 dias, esse vídeo aí do Portimonense vs o Sport Foi bloqueado no mundo inteiro Até aí eu achei normal porque eu já tive bastante vídeo bloqueado no mundo inteiro Eu acho que nos últimos 2, 3 meses, uns 4, 5 vídeos meus foram bloqueados no mundo inteiro Então eu fiquei tranquilo até aí Falei, tudo bem, quando tiver mais jogos e a galera pedir bastante Eu trago de novo, vamos testar Depois de um tempo, acho que umas 2 semanas Teve mais jogos bons aí em Portugal E começou a vir muita gente pedindo pra mim Fazer um react, acho que do Porto vs o Braga Se eu não me engano Eu acho que foi, foi 1x0 pro Porto com gol no final Posso estar falando errado, tá? Muita gente ficou pedindo, cara Pediram nas redes sociais, pediram no YouTube Eu falei, mano, vou tentar trazer O máximo que pode acontecer é o vídeo ser bloqueado Eu perdi um vídeo no dia, mas Tudo bem, vamos trazer E o feedback desse vídeo do Porto vs o Braga foi muito bom Sempre que eu posto vídeo aqui no canal Eu fico durante uma hora, depois que eu postei Vendo o comentário, vendo as views Vendo o feedback do vídeo, né? Eu acompanho pra ver se eu consigo trazer mais desse tipo Eu dou meio que uma estudada ali no vídeo que eu posto E cara, foi muito bom o feedback, foi muito bom Então eu fiquei tranquilo Falei, mano, que bacana Deu tudo certo, não foi bloqueado no mundo inteiro E eu fui dormir em paz, né? Porque aí depois ficou de noite, eu fui dormir E no outro dia eu acordei com uma notícia não muito agradável Infelizmente o vídeo não só foi bloqueado no mundo inteiro Como também eu tomei um strike Já fazem alguns dias que eu tomei strike E o strike vai até março Até dia 4 de março de 2019 Então até 4 de março, cara Eu não posso trazer nada que eu corra risco de tomar strike Porque no YouTube se você tomar 3 strikes Você perde o seu canal Eu já tô com um, mano Eu não quero tomar mais dois Porque eu gravo vídeo faz 5 anos, cara 5 anos completou o mês passado Então eu não quero perder meu canal por causa de bobeira, sabe? E esse é o motivo de eu não estar trazendo mais react de melhores momentos E eu tô trazendo um vídeo específico respondendo isso Porque a cada rodada do campeonato português Vem gente pedindo pra mim ver melhores momentos Então assim, vai continuar vindo gente pedindo Então eu quero que vocês que assistem o canal Sempre que verem, né? Com comentários desse tipo Pedindo pra mim fazer react de algum jogo Comentem o link desse vídeo aqui Pra galera se informar melhor, beleza? A sorte que eu tive é que eu não bloqueio nada no meu canal Há um ano atrás ou dois Eu tomei um strike já também Que eu não entendi o porquê Mas eu tomei um strike E foi bloqueado as minhas lives, sabe? Eu não consigo fazer live no YouTube durante 3 meses Felizmente dessa vez não bloqueio nada Tá tudo tranquilo Só tô com um aviso Com um strike Que é perigoso Então eu tô me controlando esse tempo E esse é o motivo de eu não estar trazendo, tá galera? Eu quis fazer esse vídeo específico Porque vai ter muita gente perguntando Vai continuar a gente pedindo Sempre que acontecer algum jogo muito foda em Portugal Vai vir gente comentando Então só pra deixar claro pra vocês, beleza? Espero que vocês entendam Espero que vocês me compreendam E não fiquem Ah, tia, extrai jogo e tal Não sei o que Porque não dá Não dá Eu não quero perder meu canal Então é isso então Não esquece de seguir no Instagram ThiagoNanelTix Vai estar na descrição Deixe seu like caso você não deixou ainda E se inscreve no botãozinho vermelho Que é de graça E até o próximo vídeo E tchau